Recado do telespectador, vamos ver. Boa tarde, Nico. Me chamo Cassandra. Tudo bom? Tudo jóia? Mandar um abraço pra minha filha Isadora. Somos de Capelinha, Minas Gerais. Acompanho vocês desde sempre. Abraço. Cassandra! Um beijo pra você. Um beijo pra filhota Isadora. Que lindeza. Olha, tô falando de criança aqui, né? Ah, eu amo criança. Eu amo. Aí! A audiência é menino desse Balanço Geral, incrível. Boa tarde, Nico. Sou a Laura e tenho dois anos. Sou sua fã. Você é nota mil. É cem mil. Você não é nota mil. É cem mil. Sou do São Raimundo. Manda um abraço pra todos da produção e pra minha avó Elayne e tia Rita. Nós te amamos. Um beijo pra Laura, pra tia Rita, pra avó Elayne e pra todos os São Raimundo. O pessoal fala, ah, mas criança é soudiência. E criança? Ah, rapaz, respeita a criança. Criança vale mais que adulto. Mil vezes. Quem dera se todo adulto fosse igual uma criança dessa aqui, ó. Nem sabe pra onde cair na foto, olha lá. Mas entrou na brincadeira. É. É sincero. É puro. Não fica furando o olho da gente pelas esquinas. Né? Não fica falando mal da gente. É criança, rapaz. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonito e é bonito. Vamos zaguinha. Aí, ó. Eternas crianças. Boa tarde, Nico. Sou de Portugal e me chamo Eduardo. Estou passeando aqui em Patinga, na casa dos meus parentes. Manda um abraço pro meu primo Moisés, do bairro Esperança em Patinga. Ele é conhecido como Momó. Alô, Momó. Alô, Momó. Ô, Momó. Vamos churrasco aí, ó. Com o homem que veio da Europa, com bastante euro. E vamos junto. Me avisa que eu tô chegando lá, Mônica. Conhece o Vale do Aço na palma da mão aí, ó. É. Ele é o que está na foto comigo. Estamos sempre assistindo o Balanço Geral. O melhor jornal. Abraço a você e toda a equipe. E quem é o Eduardo? Do meio? Esse aqui sou eu, ó. Hã? Eduardo é esse aqui, não é não? O Eduardo quem tá fazendo... Quem é o Eduardo, diretor? O senhor não me ajuda nunca. O Eduardo tá aqui e o primo dele é o Moisés. Os dois. Pode armar o churrasco aí, que eu tô chegando, filho. Boa tarde, Nico. Seu programa é top. Obrigado. Manda um abraço pra Gabriele, que fez aniversário dia 3. E pra Dona Marli do Baixo São Cristóvão. Rosiane Rodrigues. Um beijo pra Dona Marli do São Cristóvão. E pra Gabriele, que fez aniversário. Parabéns, Gabriele. Um beijo, Rosiane. Boa tarde a todos. E que Deus abençoe. Nico, sou o Osimar, que moro aqui nos Estados Unidos. Estou ligado na TV Leste. Ô lugar que tem audiência também nossa, menino. United States of America. É, todo mundo fica ligado lá na TV Leste. É assim que fala TV Leste lá, ué. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde, pessoal. Passando aqui só pra mandar um oi. Estou ligadinho no BG. Manda abraço. Estou te acompanhando pelo Instagram. Melhoras pro seu netinho, amém? Sou a Gilca de Patinga, bairro Betânia. Aí sim, hein? É, falou no Henrique, aí machuca o nosso coração. Obrigado. Ó, você que não mandou mensagem, pode mandar amanhã. Amanhã tem mais BG. É. O de hoje não tem jeito mais, né, diretor?